Bom dia pessoal, tô no começo do vídeo pra avisar vocês, cara, esse vídeo aqui tem sim um código de 3 dólares lá do CSGO.net escondido aí, alguma parte dele, boa sorte pra quem achar, beleza? E lembrando, vídeo de CS todo dia às 18 horas com dois códigos escondidos, beleza? Vou começar a postar vídeo de outros jogos aqui às 11 horas, às 1 hora e às 18 horas é vídeo de CSGO, beleza? Então mano, todo dia às 18 horas vai ter código escondido com certeza, beleza? Os vídeos, talvez aí outros vídeos vai ter outro sorteio, eu arrisco. Bora lá pessoal, vamos comprar aqui, vai dar 8.200 ouro, bora lá. Não sei se eu vou abrir tudo, acho que não vou abrir tudo, vou abrir só 4.800 ali. E o resto eu vou deixar guardado, pra gente ver o que a gente faz depois, beleza? 8.700 ouro aí, velho, deu 520 reais aí, 522 reais. Vamos fazer isso daqui. Tô aqui tirando o PK, porque eu matei um cara que tava, que nem um bobão ali. E deixa eu ver aqui na loja se tem algum pacote de recompensa aqui, de patch, não. Nenhum, já foi todos os pacotes de ouro aqui. Nenhum mais com bônus, e vamos aqui. Abrir aqui, bora lá. Deixa eu pensar aqui, cadê? Invocação. Espírito, bora lá, manos. Vou abrir, ó, veio um espírito aqui. Não sei de onde que veio isso daqui. Manos, eu vou abrir 4 vezes. Espero que venha pelo menos um Vermeager. Mas da última vez que eu abri isso daqui no outro server, não veio nem dourada. Não veio nem azul, quer dizer. Ó, veio um azul já. Beleza. Provavelmente azul. Veio um azul que eu já tenho, velho. Aí é foda, manos. Nunca vem nada, e quando vem, vem um repetido. Ó, veio outro. Provavelmente azul. Vamos ver aqui. Caralho, tá demorando pra abrir. Outro que eu já tenho, manos. Aí é brincadeira, velho. Veio dois azuis que eu já tenho, mano. Nada azul agora. Mais um. Nada azul agora. Foi 4, né? Foi tudo já? Foi tudo, manos. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou gastar... Vou abrir mais um pouco, velho. Nada. Mano, esse jogo é muito comilão de dinheiro, cara. Veio mais um azul. Só falta vir mais um azul repetido, mano. Aí é legal. Ah, veio um que eu não tinha pelo menos, mano. Mas vermelho nada, né, manos. Guys, eu vou abrir mais um, cara. Foi tudo dinheiro aí. Foi tudo. E veio um azul de novo. Só falta vir um azul repetido. Abre, desgraça. Quer abrir, não? Ah, porra. Não quer abrir, não. O que é isso? Abre! E veio um azul que eu não tinha. Então, manos. Foi aí, velho. 500 reais. E... Aí vamos abrir aqui mais... Mais tudo aqui. Vamos gastar logo o dinheiro todo? É. Nada. Mano, gastamos aí 500 reais. E veio... 4 pets azul. 2 que eu não tinha. 2 que eu já tinha. Compensou? Nunca. Mas esse jogo era esse jeito aqui mesmo, cara. Esse jogo aqui foi a segunda vez já que eu abri um monte. Na primeira vez não veio nenhum azul. Agora veio... 4 azuis sendo 2 repetidos, cara. É isso. Fazer o que, né? E aí... E aí... E aí...